Boa noite. Dando início aqui ao curso Aprenda a Jogar Sadrez de uma vez por todas, eu vou, antes de mostrar essa parte aqui do livro, muito importante do livro de Sadrez Básico, que é Posições de Marte. Aquilo diz assim, aconselhamos os leitores a que estudem a ação de cada peça na posição de Marte dos diagramas seguintes. Ou seja, quando você estuda as posições de Marte, sabe como é o Marte, como se dá o Marte, como acontece. Você tanto se prepara para dar o Marte à pessoa, como também para se livrar de determinados Martes. A importância. Eu vou aqui abrir a parte desse Chess Base Reader e vou, como é que se diz, terminar a parte que eu comecei na aula anterior, o número 10, que foi sobre o Marte, como se livrar do Marte, cheque e pastor, certo? Aí, eu estava vendo aqui, vou armar aqui o jogo todo. Olha o que é que acontece. Acontece o seguinte, eu vou armar ele aqui todo, e no livro, o livro que eu estava passando para vocês, ele continuava com algumas simulações desse tipo, o que fazer melhor que foi botar a dama na frente? E ali, evitava qualquer ação de Marte. E também ele mostra, caso que a pessoa faça outro jeito, sem ser aquele que ele indicou que botar a dama, entendeu? O que é que vai dar se fizer outro jeito? Aí, eu vou mostrar aqui para vocês, porque eu achei importante, eu li, e eu achei importante essa colocação, entendeu? Porque, vou botar aqui o cavalo, eu achei muito importante essa colocação. Apagar aqui, eu falando aqui, eu botei a torre no lugar de se ver, criei, pô, não. Isso. Acho muito importante, porque, realmente, é bom o estudante, a pessoa que está aprendendo, ver o que aconteceria, se a pessoa, muitas vezes até, no jogo mesmo, acontece isso. Se você for praticar, já aconteceu com muitas pessoas, entendeu? Aí, se você sabe a forma de se livrar do checkmate, aí você fica tranquilo. Não vai mais cair nessas ciladas, certo? Quem joga primeiro é branca, certo? Certo, ok. Vamos lá. Está aí. Então, vamos lá. O que estava o livro falando? Foi, deixa eu te lembrar. o peão do rei, peão do rei. É como se fosse ele imitando, né? Cavalo, o bispo. É o bispo. Aqui, o bispo também. Não é isso? Ó, peão, peão. O bispo atacando aqui, ele também, bispo atacando aqui. Só que a brancas, as brancas têm o primeiro lance, aqui, para dar o checkmate do pastor. Aí, digamos, no livro falou do lance errado, que foi botar o cavalo aqui. Horrível. Mas a pessoa também pode cair na tentação de querer botar o peão aqui. Aparentemente, o peão está atacando a dama e livrou no mate daqui. Mas não. Repara o que acontece. Vai dar o check. Mesmo que se defender com a dama, que protege aqui o bispo, vai perder a torre. Digamos aqui. Bota a dama. Aí, perde a torre. Certo? Então, não é bom botar o peão aí na frente. Ou até mesmo se a pessoa fizesse assim. Quer ver? Quando está aqui. Deixa eu ver. Eu procedei. Bom, eu procedei tudo. Aqui. Jogou aqui. Jogou aqui. Botou o bispo. Botou o bispo. Botou a dama para dar o mate. Botou o peão. O peão. O peão. Deus cheque. Digamos que... Bote o cavalo na frente, por exemplo. Pode perder a torre. Digamos que coloque a dama. Pode perder a torre. Digamos que coloque o bispo. Pode perder a torre. Entendeu? Então, na saída do cheque mate do pastor, a melhor coisa é botar a dama. Porque vai evitar tudo isso aí. Bom, na aula de hoje, nós vamos ver agora. Vou descer aqui mesmo. Na parte daqui. Agora, Neo Game. Posição, setup. Ou as posições de mate. Se você analisar e estudar essas posições de mate, vai ser maravilha. Então, vamos lá. Página 55 do livro Sodré e Básico. Aqui diz. A primeira posição de mate é essa aqui. É bom gravar. O rei preto. Está aqui. Opa, preto. Rei preto aqui, na Casa Branca. A dama, aqui, de frente. Como se fosse um beijo, né? A dama dando um beijo no rei. E o rei aqui. Dando apoio à outra dama. Ok. Então, sim. Aí, é uma posição de mate. Olhem essa posição em mate. O rei está aqui, ganhando a posição lateral. E a dama vem e dá um cheque mate. Por quê? Porque o rei protege a dama. O rei preto não tem essa casa mais. Nem tem essa, nem tem essa, nem tem essa. E está em cheque. Vamos ver outra. Outra posição de mate. O rei preto aqui. A dama aqui. E o peão. O peão, dessa vez, é o peão que vai dar o mate. Vai ajudar o mate. Deixa eu ver o peão. Vou ter que... Se start. Como é? É. Start, meu amigo. Position, setup. Ok. Então, dessa vez, não é mais o rei. E sim o peão que vai estar aqui. O rei. Como é que eu vou tirar esse rei? Vou tirar esse rei aí. Isso está aqui. Ficou. Ok. Nessa posição, A dama está dando o cheque mate. E o peão que está dando reforço, né? Segurando a dama, o rei, não capturar. Então, o cheque mate no canto. Ele só teria uma, uma, duas, três, com a dele, quatro. Então, cheque mate. Outra posição. Essa aqui. O... No canto também. Vou botar aqui. New game. Position, setup. É... Sim. Nessa posição, O rei está ganhando a posição. É... Vou tirar. Outro rei aqui. Tirar essa dama. O rei está ganhando a posição. Opa. Tirei mais outra posição da dama. A dama. Vou tirar esse peão. A dama que está aqui, ó. A dama está aqui. Ou seja, O rei branco ganha a posição lateral. Que uma, duas, três casas. Está vendo? Essas três casas, o rei preto não pode vir. Nem essa, nem essa, nem essa. E a dama, né? Ela... Ela dá o cheque mate. Aqui, o cheque mate de dama. Vou botar o que aqui. Olha lá. O rei branco, Ele prende três casas. Ele domina três casas em oposição ao rei preto. Sendo que só vai precisar de dois, né? Essa aqui, o rei preto não vai. E essa aqui, o rei preto não pode. E aqui está toda essa... Versical, né? Toda essa versical, A dama domina. Cheque mate. Vamos ver outra posição. Vai gravando aí. Essa aqui agora. Número um, número dois, número três, número quatro. São várias posições. Aqui são quatro, né? Deixa eu ver quantas são. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, sete, dezoito, dezenove e vinte. Aqui o livro botou vinte posições. Certo? Depois tem aqui a famosa que é o mate do arrogado. Arrogado é o mate que somente pode ser dado pelo cavalo, estando o rei bloqueado, logo sem nenhum movimento. É um vocábulo espanhol que pode ser traduzido por asfixiado. Arrogado. Asfixiado. Depois tem outro. Vamos ver aqui os tipos que o livro mostra. Então, esse é o número quatro. Vamos para o número cinco. O número cinco é assim. O rei preto aqui. A dama aqui, dando mate. E o cavalo. Vou tirar. Deixa eu ver se eu for botar. Posição de setup. Ok. O cavalo. O rei vai sair daí. O cavalo vai ficar aqui, defendendo a dama. Então, o cavalo que defende a dama. Ok. Então, cheque mate de dama sendo defendido pelo cavalo. Você vê que, quais peças que deram apoio à dama? O rei, o peão. A dama deu o rei com a dama de novo. Agora, o cavalo dando apoio à dama. Agora, vamos ver a torre dando apoio ao rei. Esse é mais. Muito bom esse mate aqui. Já, já dei muito mate assim. É muito interessante. O rei preto. Vou botar aqui. O rei preto aqui. O rei branco ganhando a posição frontal. Esses três casas aqui, fronteiros, e uma torre aqui no canto. A torre aqui. A torre que dá o mate. Ok. Opa, tira essa dama daí. Deixa eu ver. Só sai com o dama. É aqui. Ok. Me esqueci de tirar a dama. Pronto. Ok. Então, o rei branco ganha a posição. Esses três casas aqui, frontal. Esses três casas aqui, o rei branco domina. A torre, digamos que é essa aqui. Ou em qualquer parte aqui. Ou até aqui mesmo. Bom, aqui, uma dessas casas aqui, desceu o checkmate. Porque o rei só pode ir para cá, não pode. Para cá, não pode. E para frente, as três casas estão dominadas pelo rei branco. Então, checkmate de torre. Vamos ver outro. São 20 apareceu. Vamos ver quantos aqui. São 2, 4, 6, 8, 10. Com mais 10, 20. Já estamos no... Agora, o diagrama é 77. A torre também dá o checkmate. Essas espécies mesmo. Sendo que... Essas espécies mesmo. Sendo que... A torre está no... O rei está no canto. O rei branco, preto, está aqui no canto. A torre. Vou botar a torre depois. O rei branco. Está aqui. Ganhando a oposição. Essas duas casas. E essa aqui. Não. Essas duas casas. No caso, ele está ganhando essas duas casas. Essa aqui ele pode. Mas essas duas não. E a torre. Ela vai ficar... Cadê a torre? A torre vai ficar aqui nessa casa. Digamos que estava aqui. Desceu. Ele ganhou aqui. Desceu. Checkmate. De torre. Ok. Entendeu? Digamos que a torre estava aqui. Em qualquer parte aqui. O rei ganhou essas duas casas. Essa e essa. O rei só teria essa casa para sair. A torre aqui desce. Checkmate. Vamos ver outro. Agora é... É tipo... Lâminas que cortam assim, né? Dois lâminas. Vamos lá. A lâmina vamos ver aqui. É... New game. Depois disso. Setup. Ok. Agora vai ser torre. O rei preto está... Aqui. O rei preto está nessa casa aqui. Do canto. E as duas torres. Digamos que tem essa aqui já. A primeira torre. Não. No caso, essa aqui. Ganhando essa. E de ganho eu vou botar o quê aqui? Desculpa. Faltou o rei. Não tem rei, não. Aqui. Tiro o rei. Bom, está aí. Ok. Digamos que... Estava assim, ó. A torre fechou essa coluna, né? No caso, essa horizontal aqui. E a torre com essa coluna que ele desce aqui, ó. E deu checkmate. Ficou tipo... Ó. Uma lâmina. Dois lâmina. Uma e outra. Esse é importante. Gravar esse aqui. Eu passei na aula passada. Um mate de dois torres. Contra o rei. Mais um. Esse aí. O número... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, oito. Oito. Esse oito é muito lindo. É do cavalo. O rei está aí mesmo. Preto. É... Vamos ver agora. O mate com o cavalo. É lindo demais. O mate com o cavalo. Tira essa torre. Tira isso daqui. Então, o rei preto dele vai estar aqui. Tira aqui, ó. O rei preto vai estar aqui. É... O próprio rei asfixiando. O próprio cavalo asfixiando aí. Que ele não vai poder andar pra cá porque tem um cavalo aqui. O cavalo branco que vai dar o cheque mate aqui. E a... O rei branco aqui dando apoio ao cavalo. Porque essas duas casas o rei preto não pode vir. Certo? Ok. Então, aqui. Digamos que o cavalo estivesse aqui. Certo? É a vez das brancas jogarem. O cavalo vem e dá um cheque. O cheque mate aqui. Ele tá na casa, né? Prisa. Só tem... Só tinha duas casas. Eu vou e tomou. Vamos ver outro. Grave essas posições. Ó. Tá aqui, ó. Ou aqui. Ou aqui. Vamos ver esse aqui. Vem. Cheque mate. Muito bacana de cavalo. Vamos ver outro. É... Ah, esse aqui que é o... Arrugado, né? Ele só pode ser dado... Afogado ou asfixiado... Asfixiado pelo cavalo, que é o Comitê Terniçãs. Ele é assim. Tem uma torre... Vou te dizer assim. Tem uma torre aqui... Do... Do preto. Tem um pião aqui. E tem outro pião aqui. Ou seja... As peças... As próprias peças das pretas asfixiaram o rei, né? O rei não pode ir para lugar nenhum. E... Tira esse daqui. Ok. Aí. Digamos que o cavalo estivesse aqui. A hipótese... Veio para cá. Checkmate. Nenhuma peça vai poder... Segurar o cavalo. E o rei está... Asfixiado ali, né? Vamos ver outro. O rei aqui... O rei aqui, onde está... Presa a torre aí. Uma torre branca. O Loutinho se cavalo de juntar. E esses dois piões não estão. O Loutinho aqui não estão. Certo? Uma torre branca aqui. 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 Um rei branco. Aqui. Ganhando a posição, né? Frontal. Essas duas peças ele não pode ir. Um bispo branco. Aqui que vai dar o mate, né? Essa posição aí. A torre. Não pode ficar na frente. Porque a outra torre está dando mate. Certo? Digamos que o bispo estava aqui. Veio, shake mate. Não pode ficar na frente. O rei não pode sair. Grava essa posição. Ou pode estar aqui e vir para cá. Ou pode estar aqui e vir para cá. Shake mate. Vamos ver outra posição. O peão, o rei e o bispo. O rei está no mesmo lugar na ponta. Tira essas peças que não vão entrar. O bispo vai ficar aqui. O peão aqui dando shake. Shake mate de peão. E o rei aí. Ok. Então, digamos que o peão estivesse aqui. Sobe, shake mate. O peão está protegido pelo rei. O bispo está aqui, ó. Todo cercado, mate. Vamos no outro. Esse aqui agora. Está finalizando as posições de mate. O bom é você repetir, talvez lentamente ou várias vezes, para gravar as posições de mate. Que a prática é isso mesmo, né? Tira essas peças que não vão entrar. Nessa posição. Melhor tirar. A dama aqui na ponta. Dama aqui. O rei fica aqui junto da dama. O rei preto. A dama está dando shake mate no rei. E o bispo está protegendo a dama. Pronto. Shake mate. Sendo que, shake mate, o rei não pode vir para cá, nem pode vir para cá e nem pode vir para cá. A dama em si, ela pega, como a gente aprende, né? O movimento da dama. Versical e horizontal. Grave essa posição. O bispo protegendo a dama. Mais uma posição. Quanto mais gravar essa posição, melhor. Essa aqui. É. O rei preto. Vou tirar as peças que não estão. Esse mato. Rei preto aqui. Um peão. Essas que não estão, vou tirar. Um peão aqui junto. Outro peão. E a dama aqui atrás. Protegendo os dois peões. Shake mate de peão. Protegido pela dama. A dama protege os dois peões. Esse e esse. Esse dá um shake. Esse segura as duas casas do rei. E a dama está aqui segurando essa. Então, essa, essa, essa e essa. Massa, né? Uma, duas, três. Check mate. Não pode para lugar nenhum. Vamos ver outra posição de mate. Quanto mais vocês gravarem as posições de mate, tiver tudo na cabeça, melhor. Porque, tanto vocês podem dar, como vocês podem se defender de determinados mates, né? Sair do mate. Dama branca aqui. Na terceira casa. Um rei preto aqui. Opa. A dama branca aqui. O rei preto aqui. Um peão preto aqui. Outro peão preto aqui. Ou ainda tem um cavalo que vai proteger a dama. O cavalo protezendo a dama. Esse é o shake mate de dama. Interessante que a dama é vertical. Todas essas aqui da vertical. O rei, no caso, seria essas duas aqui. E essas duas aqui da horizontal. O cavalo também tem aqui. E aqui seria o escapatório. Mas a dama pega tanto como bispo e como torre. E o cavalo dando apoio à dama. Ou seja, o cavalo protege a dama do rei capturar. Outro mate. Esse aqui é lindo demais. Só o peão e a torre. Que legal. Embora esses não vão entrar. O próprio peão das pretas. Asfixiou, prendeu, deixou o rei sem saída. Se não tivesse aquele peão, talvez. Vamos ver aqui. O rei aqui. O rei aqui. O peão preto, aqui. Se não tivesse esse peão preto aí, com certeza, o rei teria uma saída. Mas o peão tá aí, prendeu. Porque a torre tava aqui, desceu e deu um mate. Mate de torre com o peão. O peão prende, não pode. Essa e nem... As duas diagonais. Nem essa, nem essa ele pode. E aqui toda a vertical. Ou toda a horizontal. Toda essa coluna. Essa horizontal aqui. A torre pega. Certo? Agora, mais um. Só falta mais quatro. Gravar todos. Num jogo, numa partida. Você tendo... Esses mates tudo já gravados. Sua cabeça. Você não toma, não. Você pode dar. Mas você não toma, não. Fica fixo, entendeu? Pô, eu não vou pra essa posição. Porque essa posição é mate. Toda vez você pode abandonar, né? Tem gente que abandona. Quando tá na situação dessa aí. Sabendo que vai tomar mate. Mas o certo é lutar até o fim. Tem casos que a pessoa pede dar mate. Pronto. Checkmate de Caval e Toy. O cavalo protege a torre do cheque. O rei não pode vir pra aqui. Por causa do cavalo. O cavalo proibir. Peguei essa casa e essa. E a torre prende aí. Muito bom. Então, já tomei desse mate. Já dei vários mates também desse aí. Vamos por esses sinais aqui agora. O rei aqui. A torre. Cadê a torre? Aqui. Juntinho do rei. O cavalo preto. Aqui. Essa peça aqui não tem. E essa peça não tem. Ou esse mate aqui é lindo. De bicho. Isso aí é coisa belíssima. Um mate desse aí. O bicho pode estar aqui. Tirar isso. O bicho tá aí. O outro bicho tá aqui. Onde dá o mate. Checkmate. Ou seja. A torre. Vou botar aqui. A torre proibiu. Impediu o rei vir pra essa aqui. O cavalo. Impediu o rei vir pra aqui. Essas duas peças impediram. O bicho pega toda essa diagonal. E o bicho deu o mate. Jogamos que a gente fez isso aqui. Checkmate. Aí proibiu. Olha que lindo. Fortíssimo o bicho. Grave isso aí. Que bichos são fortíssimos. Vamos ao outro. Muito lindo esse do bicho. Eu amei. Rei preto aqui. Torre branca aqui. Essa torre aqui. Não tem cavalo. Tem um bicho aqui. Essa branca. E não tem esse bicho. O rei ganhando a posição. O rei preto. O rei branco ganha a posição do rei preto. O rei preto. O bicho. O bicho. Pronto. Furtou a dama aqui. Ainda volta a dama. Porque... Aí... Vou botar grande. Checkmate. Essa torre está sendo protegida pelo bicho. Que está dando shake. O rei não pode nenhuma dessas casas aqui. No caso dois. Nenhuma dessas casas aqui. No caso dois. E aqui por causa da... Do rei que ganhou essas três casas. A posição frontal. E... O... O ator não pode ficar na frente do shake. Porque ele está tomando o shake da dama. Entendeu? Então é interessante esse mate aí. Vamos ver mais um. Gravar exposições de mate. Para quando no jogo real você ter toda a ideia na cabeça. Entendeu? Essas duas últimas agora. O cavalo. Vou tirar as peças aqui. O rei vai ficar, né? Sempre. Muitas vezes só um. Esses dois. Esses dois. Bom. O cavalo cai... O rei aqui primeiro. Rei. Aqui. Cavalo. Cavalo. Peão. Preto. Dois. Um aqui. Outro aqui. E outro aqui. O rei ganha a posição frontal. O peão. Olha aqui. Na casa branca. Isso mesmo. Oh, que lindo. O shake mate de cavalo. Digamos que o cavalo aumentar. Que o cavalo deveria estar aqui mais ou menos. Ou aqui. No caso aqui. Shake mate. O peão. Pega essa casa. No rei não pode vir. O rei branco domina essas três casas. A oposição frontal. E o cavalo, além de dar o shake aqui. Proíbe a única saída do rei. Que seria essa. Muito lindo esse mate. Muito lindo. Vamos ver agora. O último. Dessa série aqui. O último shake mate. Esse aqui. Depois a gente vai ver. Aquele shake mate do. Arrogado. E outros aí. Bom. A posição é. O rei aqui. É. Cercado de. Uma ou duas. Duas torres. Ou seja. Muitas vezes. Para vocês terem a ideia disso. As nossas peças. Podem. Proteger. O rei inimigo. O nosso rei. Como pode. Ajudar. O inimigo. No caso. O adversário da mate. Bom. Uma torre aqui. No caso aqui. Essas torres. É. As torres. Pretas. Vão. Ajudar. Ao. As brancas. Da animat. Né. Que tem isso. O lugar. Sempre a posição. Jogo de posição. Qual é a melhor posição das peças. Teve um torneio. Que eu me lembro. Lá em. Deixa eu ver. Um. Dois. Três. Quatro. Na casa preta. Aqui. Teve um torneio. Que eu participei. Lá em. Ilhéus. Ilhéus parece. Não. Lá em. Acho que foi em Ilhéus mesmo. Uma cidade aqui. Vizinha. Que eu joguei com o senhor lá. O senhor rapaz. Estava com o jogo todo perdido. Mas em um determinado ponto. Ele fez uma jogada boa. Ou seja. E. E conseguiu ganhar o jogo. Eu só perdi para ele. Fiquei em segundo lugar. Bom. Vamos lá. Chequemate de bispo. Aquela. Vou aguentar aqui. Aquela parte da lâmina. Uma torneio pega toda essa. Horizontal. A outra torneio pega toda essa daqui. Então. Só as torneio aqui. Já deu mais. Mas o bispo. Digamos que ele estivesse aqui. Ele vem aqui. Shake. E. Essa. Mesmo se não tivesse essas duas torres. Não tinha como ele sair. Claro que esse adão aqui. Do mártir. E esse é o final. Bom. O. Vou analisar aqui. O cavalo. Proíbe. A dama. De dar. O cheque. O frontal. Interessante. Porque assim. Digamos. É. Tanto. O bispo. Poderia. Dar. Cheque. Né. Como. A dama também. Cheque. Bate. Porque ele não pode fazer nada. Ou um ou outro. Então. Essas foram as peças. De que você deve. Guardar na sua cabeça aí. Essas posições do mártir. Espero que tenha servido. Que vocês. Aprenderam bastante. Né. Pra. Na próxima. Ou. Em qualquer jogo. Que vocês fizerem. Vocês terem. Um. Domínio. Assim. Do conhecimento. Entendeu. E. Ou evitar. De cair. Nessas posições. Que vocês vão tomar o máximo. Ou. Dar o máximo. Essas posições. Ficamos por aqui. Obrigado por tudo. Vocês terem assistido. Quem gostou do vídeo. Dá um like. Gostei. É só apertar na mão. Que tá assim. Né. Tem a mão assim. Aí. Aí você. Dá um clique nela. Gostou. Quem não se inscreveu. Se inscreva no canal. E. Fazer os exercícios. Né. Montar. Essas posições. Ou no computador. Ou no próprio jogo. É. Estudar. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.